Tá fervendo, é a leste, oeste, a norte, a sul e na baixada É só de uísque, Red Bull, tá fervendo E eu vim te passar o conselho, é só os moleque top com as damas de vermelho Tá fervendo Eu sei que o baile tá fervendo Ouro no pescoço, anel cabuloso, gelo de coco na taça de uísque Sacado, pacote, cacho, camarote, reservando nossa área Cabelo cortado, perfume exalando, leque, chão do pôde, de acordo com você Aeropostale, cristão de hora, um brinde pra família, faz o chandão Ó que firmeza, o Red Absolute, tá na mesa, na bancada, o padrão Tá fervendo, é a leste, oeste, a norte, a sul e na baixada É só de uísque, Red Bull, tá fervendo E eu vim te passar o conselho, é só os moleque top com as damas de vermelho Tá fervendo É a leste, oeste, a norte, a sul e na baixada É só de uísque, Red Bull, tá fervendo E eu vim te passar o conselho, é só os moleque top com as damas de vermelho Tá fervendo Tá fervendo Tá fervendo Tá fervendo Que bom, uma delícia Diz quem não quer dar um rolé de camaro Muito confortável, eu disse o que tu gosta Vim te fazer o convite bacana Se liga, bandida na minha proposta Chama as amiga, me liga mais tarde Quem tô da balada, o bom dia é bem-vindo ao final de semana Descontrolado, no final da noite eu não duro sozinho Reclamações atual, fiel Já faz o tempo chegar a ser constante Que o vagabundo é o ladrão da cena Não se contenta no vício da amante E elas brigam até pinchar cabelo Por causa de um fato chamado Ciume, se tu tem dinheiro, tu vira o assunto Já relência nossos Mas tá fervendo É a leste, oeste, a norte, a sul e na baixada É só de uísque, Red Bull Tá fervendo E eu vim te passar o conselho É só os moleque top com as dama de vermelho Tá fervendo É a leste, oeste, a norte, a sul e na baixada É só de uísque, Red Bull Tá fervendo E eu vim te passar o conselho É só os moleque top com as dama de vermelho Vem que o baile tá fervendo Vem que o baile tá fervendo Ataque o tal bodele Ciume, 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 C